Oi galera, e aí? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Acabei de terminar aquela arte ali e continuo com vontade de pintar, então vou aproveitar porque não é todo dia que isso acontece. Eu já prendi meu papelzinho aqui, certinho pra não envergar quando começar a colocar água. Vou fazer uma pintura, já fiz o rascunho, ó. E aí vamos ver como vai ficar. Bom, agora secou e esse aqui foi o resultado, gente, olha. Ficou assim. Esse aqui foi o resultado do rascunho que eu mostrei pra vocês. E esse aqui é o que eu tava pintando ontem. Agora só falta eu tirar essas fitinhas e colocar na minha parte de desenho. E aí, o que vocês acharam? Deixem nos comentários. Eu usei essas tintas aqui, ó. Pra quem quiser saber, eu usei essa tinta PVA. Eu costumo postar pra vocês desenho pintado com guache e tal. Aí agora eu tô usando bastante dessa tinta aqui, que eu gostei do resultado. Uma pergunta, vocês também acham isso aqui satisfatório? Eu vou fazer isso aqui. E aí, tá ligando um pouquinho ali. Ai, fazer isso aqui com uma bolsa é difícil. Mãe, eu te amo. Sério, essa caneta é muito, muito, muito boa. Gratidão por ter me dado essa caneta, porque eu gosto de assinar todos os meus desenhos com ela.